All now, 866 Pillage, that's 866 Pillage Hi, I'm BJ Smith, football player Estava aqui eu, aumentando um pouquinho da minha vida pra começar bem o vídeo Nessa incrível pista aqui de motocross com o nosso querido Tia Cheetah, né? Que eu ainda não sei pronunciar esse negócio E, inclusive, não mano, já sei velho, na moral Deixa eu resolver esse problema aqui Eu lós trago a verdade Cheetah Cheetah Beleza, agora sabemos a verdadeira tradução pra Tia Cheetah, tá? Que é esse carrinho aqui E, fala aí pessoal, que legal O Jimmy Honor aqui trazendo mais um vídeo de GTA Vice City aqui pra vocês Vamos continuar então com a nossa série Em um lugar um pouquinho estranho, que eu nunca tinha vindo pra cá, na verdade É porque eu achei aquela tia por ali E, né, daquele jeito Opa, será que... Oh, tem missão de matar a ganha aqui, hein? Qual será que vai ser, velho? Tinha gente reclamando porque eu tô fazendo missão secundária, mano Acho que 25 membros de gangue Vamos ver se brotou alguém aqui Senão a gente vai ter que ir pro meio da pista, velho Meu amigo, a gente tá com um revolvão, velho A gente ganhou um revólver, mano Tá, cadê os caras, velho? Bom, tem ninguém por aqui Eu acho que isso aqui é necessário pro 100%, tá? Essa série aqui é 100%, então a gente vai ter que fazer isso, mano Me desculpa se você não gosta, velho Ah! Errei Nossa, é difícil pra caramba acertar balas aqui Nossa senhora Meu, 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 meu Ah não, não me atropela não, imbecil Cara, os caras dão muito dano quando a gente atropela, velho Caraca, que negócio chato, mano Aí, tá aí Pra quem não gosta de ver eu fazendo essas missões A gente já vai partir pra uma missão normal agora Eu tava com um colete e 125 de vida E eu perdi tudo por causa do imbecil que me atropelou, mano Nossa, velho Eu tô muito nervoso, mano Na moral Bom, mas então Essa série aqui é 100% E é bom a gente fazendo, tipo Correr só atrás de missão primária Tipo, eu vou fazer igual a minha série de GTA San Andreas, sabe, 100% Eu vou fazendo os dois simultâneos E quando eu fazer a última missão do jogo Mano, o que eu tô fazendo, velho Tentar dirigir com uma mão só não é legal, sério A outra fica aqui gesticulando, ó Mas só me lasco Mas então Ahn Cara, tá difícil Tá difícil, tá difícil Tá muito difícil Muitos carrinhos aleatórios aparecendo na minha frente Tô com uma fucking ambulância aqui Que ela tá muito afim de capotar pra dentro daquele mar ali, velho Mas muito bem feito, por sinal Onde brotou uma lancha do nada Mas então A gente vai fazendo os dois simultâneos Pra última missão do jogo ser realmente o último Eu não sei quando é que vai ser a última missão Mas o último episódio da série, entendeu Essa é a ideia Por isso que a gente vai fazendo sempre os dois simultâneos, velho E é bem mais legal, mano Não sei pra que tanta pressa assim Pra ir direto pras missões principais, velho A gente vai chegar lá, tá ligado É só não ser tão sete meses Vai curtindo, mano Aproveita, velho Agora faz todo sentido na minha cabeça Porque que Se você traz um jogo Que é lançamento Sei lá, uma semana depois no YouTube Já não funciona mais jeito nenhum Porque Mano, a galera vai no primeiro que postar Viu dois vídeos ali Já não quer mais nem saber do jogo, tá ligado Todo mundo hoje em dia é muito afoito, velho É muita afoitidade, velho Calma, gente Calma A vida é... Vocês não vão morrer amanhã, eu acho Eu espero Então, podem ficar tranquilos Peraí que pra entrar ali A gente tem que fazer uns vasconcelos aqui, velho Ah, ó, deu certo, deu certo Boa, garoto Tudo certo, então Bora Parte pra missão Lembrando que aquele gostei É sempre muito bem-vindo Muito útil Muito prazeroso Não esqueça E vamos que vamos O barco veloz Lá vai esse maluco de novo E ele sempre tem que fazer alguma coisa Wow, watch where you're waving that thing No more pigeon shit am Ica, eh, Tommy? Guess not You're damn right Now listen You know who owns the fastest boat on the east coast? Not offhand, no Me And I want it to stay that way Every smuggler from here to Caraca has one dream A faster boat Rumor has it The boatyard has just completed such a vessel For some Costa Rican dickhead And Tommy I want that boat Ah, I thought I got you Where'd you come from? Pitch Meu querido Bater o estaleiro nas docas e roupe o... Roupe, boa Roube o barco veloz Tá difícil falar as coisas hoje, né? Meu queridinho A dicção tá com algum defeito, velho Sério, eu não acordei muito bem hoje não, mano Na moralzinha Hoje é daqueles dias que, tipo, eu pisquei o olho e já era 5 horas da tarde, tá ligado? Mano Maluco Caraca, tiozão Ok, ok, ok Pelo menos eu ainda tô vivo Então vamos nessa, clã Partiu, pelo menos... Cara, eu gostei do tipo da missão, hein? A gente, pelo visto, vai dar um jeitinho Em um barco Ultra veloz E adoro a velocidade Não em barco Na verdade, em barco eu sempre vi merda Quando os bagulhete corria demais, sabe? Cê já deve ter visto alguma cena dessa, né? Dos barcos dando uns 380 no ar ali Muito louco Peraí, o barco tá lá na frente Por que que eu parei aqui, meu Deus? Achei que era pra subir nesse barco aqui Uma coisa que eu reparei Eu não sei se é porque eu não tô muito no início Mas as missões do... Eita, já entrei, já entrei Cheguei, cheguei, chegando Gente, já entendi Ah, tem que dar um jeito de derrubar aquilo ali Ok Calma aí, pessoal Eu vou matar todo mundo Porque eu tô meio que sem arma, sabe? Então eu tenho que matar vocês Meio que atropelando mesmo É, não, não Vai estourar o carro Vai estourar o carro, seu merda Bola do carro Meu querido 12 de vida Aí eu morri Ah, velho Tinha um cara ali do meu lado Eu não vi Obviamente vai ter os Master Blaster Do GTA Vice City, né, velho? Os prosão Falando nos comentários Tipo Mano Zoando pra caramba Nossa, como você amador, hein? Você morreu Mas então Não me importo com isso Mas eu vi que o carro tava pegando fogo, tá? Eu só não saí dele um pouco antes Porque eu tentei dar uma acelerada nele e pular Igual o CJ faz O problema é que Aqui nesse jogo, pelo menos, você tem que acelerar um pouquinho mais pra ele pular, sabe? Se não Se não Ele para o carro e abre a porta Então Eu me lasquei um pouquinho nessa brincadeira Nunca desvi dos pedestres, velho Essa é a conclusão que eu tenho Mata quem for pra matar E tinha uma arma bem aqui, velho Ah, molecão Agora eu tô armado e preparado, filhão Vai vendo Ó, já tem uns carinha aqui, ó Vou pegar a arma deles, ó Pei Agora esse outro aqui eu vou matar sim, ó Chega meu jogo Caraca, mano Carma forte do caramba, velho Ah Nossa, quase escudiu em mim, velho Sério, meu personagem saiu andando ali do lado do cara Eita, eita Foi esse cara aqui que matou, hein? Ó a revanche como é que vem, ó Nossa senhora, que merda de mira Olha a revanche aí como é que vem, intruta Pede a cabeça aí, ó Nossa, mano Mano Nossa, mano Sou uma pessoa muito mais feliz agora, velho Toma bala, toma bala Vocês tudo vão morrer Eita, eita, eita O cara tá tipo um martelo na mão, velho Não, não, não Eu vou morrer, eu vou morrer O cara vai tacar marreta em mim Vamos, Cacazzini Meu queridinho Meu, tô recarregando, pera Isso não vale É uma bala Nossa, mano Show de headshot em todo mundo, velho Nada que os headshots não resolvam, intruta Ah, molecão Deu tudo certo Eu nem tô botando fé, velho Não dá essa Tá, eu prefiro o martelo A marreta do zóio aqui Do que a O bagulho ali, velho Tá show, tá show Todo mundo pistolasso comigo, velho Então o que fala aí no Nos esquemas Tudo certo Tudo certo Beleza Vamos prosseguir, então Tamo junto e misturado Holy Leve o barco pra mansão Esse aqui é o super barco? Eita, tem três estrelas atrás de mim, velho Meu amigo E tô tirando, velho Mano do céu Segura o super barco Que da hora, velho Partiu Quase chegando já Nossa, de barco é tão mais rápido chegar, né? Que que é isso? Show Missão relativamente fácil Eu morri igual uma batata a primeira vez, mas, né? Batatice Tem seus momentos Cara, eu caí num lugar aqui que eu não consigo sair, mano Sério, eu não consigo sair daqui, velho Ah, tá Consegui Isso aqui é uma porta Não, eu voltei pra cá, velho Ah, ok Ai, eu gostei demais, velho Missão De Assassinato Partiu Nesse vídeo aqui também a gente poderia fazer aquela missão do Do brother lá, né? Que ligou pra gente e falou tipo Ah, você matou ele? Nossa, que incrível Prazer, tudo bem? Vem pra cá trabalhar comigo Vai ser super legal E a gente vai lá trabalhar pro cara Que gostou da gente ter matado o empregado dele É bem interessante a ideia do Do Tommy, na verdade, né? O Tommy manda bem nas suas decisões Da vida aí Mas beleza Qual é a missão do Ah, tá A missão do assassinato deve estar lá pra Tá junto com o nosso save, né? Aí por isso que não tô vendo o simbolozinho dele no mapa Mas a gente vai ver E eu ainda confio Tenho fé Mas então Bora entrar naquela loja ali pra ver se tem como assaltar, velho Vocês tão pedindo há muito tempo já pra falar Falando que tem como assaltar a loja, velho E pelo visto tem uma loja aqui, ó Aê, garotão Lojinha de ferramenta Aí vou eu Falei, pessoal, beleza? Ah, valeu Ok Ok, como é que pega? Filho da mãe Pô, tu me passa grana, mas não, 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 não Não dá pra pegar, velho Meu queridinho Caraca, molecão Meu amigo, o que que eu faço na minha vida agora, velho Onde é que tem um pain spray por aqui, mano? Se bem que duas estrelas de polícia é fugível, sabe? Mas Aquela coisa, né? Tá, onde é que deve ter estrela? Normalmente nesses cantinhos assim sempre tem uma estrelinha ou outra Seria interessante a gente pegar a vida antes Aqui eu tô ligado, eu já passei muitas vezes aqui Ok, só duas estrelas ainda, não aumentou Menos mal Nossa, o guarda Desce aí do carro, borra, garota Assim que se faz Desce na frente do inimigo, meu Tá, onde é que deve ter estrela por aqui, velho? Deve ter alguma estrela por aqui, velho O telefone tá tocando ali, mano O telefone me quer, velho Ô, galerinha Bate aí no posto só de zoos Pra ver o que que acontece Atira aqui no posto, ó Só de zoos Ai Aqui, o cara do cara explodiu Ele não esperava por essa Eu achei que o posto tinha explodido e ele explodiu junto Beleza, os caras se mataram, né? Tô vendo se eu acho alguma coisa aqui pra ir diminuir as estrelas, velho Deve ter por aqui, ó Se eu não tiver pra frente, tem pra trás Não tem pra lá, pelo visto Ah, eu preciso de uma estrela, mano Eita, eita Nossa Não era bem a ideia de te dar uma baducada dessa, não, velho Desculpa Com licença Não, tô pegando fogo, bicho Meu amigo Ok, ok Agora ficou bem interessante Porque a gente só foge se for Ali, menino, não Menino bom Menino novo Bom, agora dá pra gente ficar de boa Uma estrela só é bem mais tranquilo Será que aqui dali é entrega? Toda mobilete que eu vejo parada pra minha entrega, velho Não, não é Eu quero tentar descobrir sem olhar na internet, tá ligado? Por isso que eu tô tentando descobrir as paradas meio que solo Aí depois eu só olho o que que falta É mais difícil assim E pode ser que dê merda até depois quando a gente for procurar Porque eu já vou ter feito algumas coisas que eu acho que eu não vou ter feito e tal Mas dá nada Que treco é esse, velho Paco de secreção é Dois de cem De cem não, velho Ah, mano, eu odeio esses coletáveis, velho Pra cem por cem de jogo é uma bosta, mano Sem caô nenhum Bom, pelo menos a polícia a gente já desfistou Porém a gente só precisa ir lá pro orelhão Olheirão Tão chegando? Tão chegando, eu acho Bom dia, meus senhores Tudo bem? Cara, sério Eu tô realmente com sono, tá ligado? Eu almocei agorinha, literalmente Eu almocei agorinha, mas eu tô realmente meio com sono Porque eu comi muito, velho Eu comi muito, mano Eu comi mil e setecentas calorias, velho De macarrão com carne moída Eu postei até a foto lá no Instagram, velho Nossa senhora, Beg Eu cheguei a demonstrar aquele sono, assim Depois de comer O que que ele falou ali no final? Eu acho que já tava traduzido já, né As armas que você escolheu estão no local de sempre Você tem nove minutos pra matar todos os membros da gangue Meu amiguinho, a gente escolhe a arma ainda, hein Caraca, molecão Mesmo lugar de sempre, deve ser aqui Ah, tá Eu vim até aqui pegar uma Ele já te dá um moto e... Sniper! Sniper! Nossa, velho, tô muito feliz, velho Meu querido Mas por que que eu peguei o carro, velho? Vai de moto, mano Vai como alguém decente Pelo amor de Deus De menor burro Tem tempo, tu não viu Pra que que eu fui pegar a moto, velho? Pra que, mano? A moto não faz curva na minha mão, velho Que isso, mano? O policial tá chutando o cara ali, velho Olha isso Que briga feia Objetivo aqui Não gosta de dar objetivo aí, viu? Maneiraço Ah, tá Tá Entendi Cadê minha arma? Ali Caraca, molecão Nossa, tá espirrando sangue na minha moto, velho Caraca, imagina só se isso aqui fosse um jogo, tipo Sei lá, mano Da atualidade, mano Que cena linda que seria Sério, eu amei o fato do Last of Us ter Ter muito guard, tá ligado? Ter sangue mesmo Ter... Nossa senhora, mano Tava sentindo falta já disso, velho Jogos que tenham... Tenham violência, sabe? O GTA San Andreas você dava tiro O GTA Vice City você dava tiro na cabeça Explodia Agora não Agora tá cada vez pior Dá o tiro na cabeça dos caras Eles parecem nem sentir mais Só caga aquele trambuquinho no chão Qualidade tá absurda Só que os caras tem que ficar se segurando Não chega muito próximo Ele irá ver ele Ele não me viu Oh, diamba Isso aqui dá não prestar atenção Foda que o cara tá num carro forte, velho, mano Caraca, o tiro tá atravessando ele Meu Deus do céu, vai... Ele... O cara cagou e andou pra polícia Não, anda Arma pesada pesa muito Show Minha moto Vamos igual um cafetão agora Partiu Ah, meninão Vamos com o nosso Rolls Royce aqui, ó Caraca, moleque Sonho de consumo, hein, velho Um Rolls Royce Tá maluco Pra quem não conhece, dá uma pesquisada Carro absurdo Uma marca de carro, velho Absurdo, velho Absurdo Tá, vamos lá Espero muito mesmo que não seja tão longe assim Porque, sabe A gente tava com uma moto extremamente rápida E agora a gente tá com um carro Totalmente oposto Então Pode ser que tenha dado caquinha Uma das missões que eu mais tô gostando até agora é desse cara, velho Eu não sei porquê, tipo É só porque Eu gostei muito de matar os bichos no GTA Vice City Pra mim ainda é muito divertido, tá ligado? Não chegue muito próximo Os alvos irão vê-lo Os alvos Eles o viram? Como assim eles o viram, velho? Como assim eles o viram, velho? Meu amigo Tem um cara com uma doze na minha frente O cara empurrou meu carro Que me atropelou Nossa, velho Eu sou um merda, mano Sério, esse jogo tem alguma coisa com os carros, velho? Vocês viram isso ali? Eu tenho certeza que eu vi um carro ali Eu vi um carro bem próximo de mim Aí eu mexi a câmera um pouquinho E ele Parecia o teleportor, velho Missão que não é pra história Não tem... Não tem o taxizinho pra voltar, tá ligado? Do checkpoint E eu tive que andar tudo de novo, velho Longeão Eu fui realmente lascado por ter morrido nessa missão, viu, velho? Mas dessa vez a gente vai fazer bem melhor Vocês vão ver Confiam? Eu não Já tô com pouca vida, já, velho Vai ser maravilhoso daqui Vamos nessa Cadê? Cadê? Reflão? Cara, eu tava com mais arma, velho Agora eu tô só com uma... Tá meio tempo inteiro eu morro Quando eu tô com as armas boas, né, velho? Eu sou muito burro, mano Não sei se vocês já repararam Mas quando a gente tá nessas missões A polícia nenhuma liga pra gente Nossa, velho Olha a minha vida, mano Como eu sou ruim pra pilotar moto nesse jogo, velho Meu queridinho O GTA San Andreas eu mandava melhor, velho Qual foi? Tem que lembrar também que é a primeira vez que eu tô jogando Eu nunca joguei GTA Vice City na minha vida Minha primeira experiência Ih, que bom que tem um bagulho aqui que não dá pra passar Meu querido, onde é que eu me enfiei? Caraca, bichão Tô fazendo força pra ser ruim Calma, calma Vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo No fim das contas a gente sempre consegue Nossos objetivos Eu chego muito próximo Ou ele irá, velho Como ele me viu, velho? Ele tá dentro do carro, mano É jogo, é jogo Ele me viu sim Me viu Só sou eu com Com uma câmera que tava ali me esperando, né, velho Olha o que o cara tá fazendo, velho Olha esse maluco jogando, né, velho Legal que nossa bala, ela cai, né? É literalmente um tirinho de um feijãozinho que ele atira pra frente Tá estourando esse trem de novo? Não, não tá estourando Ele só saiu correndo mesmo Seu melda Ok, dessa vez a gente saiu daqui com sete minutos, velho Trinta segundos a mais que o outro Eu só chutei um número qualquer, tá? Ai, ai, ai Nossa, cortei, ok Tudo ótimo, meu amigo Tamo chegando, tamo chegando Esse aqui não vai ver a gente, velho Porque eu vou ficar bem longe dele Aqui assim, ó Né? Olha lá, eles não vão ver a gente Relaxa Não são controle Tá, cadê os caras, velho? Ok, não chegam muito próximo Eles irão vê-lo Uh, será que vai ir colátrio, velho? Opa, colátrio é mais pra cá É, boa demisão, boa Legal que eu matei um cara E ele ficou olhando Nick Kong está em um cruzeiro Meu querido A gente vai ter que ir num barco, velho Aí lascou o rolê demais Legal que a gente matou um cara do lado do amigo Ele não fez nada Tipo, ah, tá de boa aqui, né? Ah, ele morreu aqui do meu lado Mas, nada demais, acontece Já vi isso aí acontecer várias vezes, inclusive Cara, eu podia ter pego a minha motinha de volta, né, velho? Ai, meu Deus do céu Eu pareço jogando no pub, velho Eu jogo no pub, é igualzinho isso aqui, mano Eu sempre abandono os carros melhores E fico com os piores Então, abandono o carro do nada E deixo lá e vou a pé Meu querido Opa, tá no cruzeiro ali, hein Curtindo o saladão, hein Meu querido Vacilou, morreu, velho Tu não morreu? O cara lá Caraca Tá bom E o louco tem delay Tem delay É como se a bala estivesse chegando lá Vocês viram? Deu a bala, esperou um pouquinho Depois ele caiu E até a San Andreas não tinha isso, não Você atirou Caiu, morreu Tá dead Tamo junto Que louco, velho A gente até vai se Parece que eles tentaram Incrementar algumas coisas Que daí depois O GTA San Andreas Eles pararam e pensaram Ué, não dá pra fazer Tão bem feito isso Então deixa pra lá, né É o que parece, pelo menos Aquele carro ali era meu, tá Eu abandonei ele bem ali É sério, aquele carro ali era meu Inclusive ele é muito bom de dirigir, velho Ai, o cara tem movimento A gente tá de carro, velho Ai, meu Deus do céu Caraca, molecão Não vai ser nada interessante isso Ele tá em movimento lá De carro eu não sei como é que atira pra fora Sinceramente eu não sei Se foi igual o... Ah, ele tá de moto De moto é moleza Ele viu você, elimine-o Tá, ele me viu como? Essa é a questão Um cara entra no meio De um lugar ali No meio do... Ah, moleque Agora eu te pego Caraca Ô, a arma pesa muito Você anda bem devagar Ele vai fugir Ele vai fugir Ele vai fugir Você anda bem devagarzinho Com a arma Aí daí você muda Ele sai correndo Dá um boost Não, o cara tá andando Em zig-zag Sai da frente Maluco Oi, amiguinho Tudo bem? Você é por aqui? Quase te rodei, hein? Caraca Cortei caminho Nem sabia Agora o bicho vai pegar Que isso? Meu tiro tá indo no chão Meu tiro tá indo no chão Gostei, viu, jogo? Gostei Calma aí, calma aí Eu tenho que dar um jeitinho De derrubar esse cara Ai, eu tenho três minutos Um carro, um carro Ninguém tem carro Ok Ok Foi assim, ó Vocês acham não, né? Ai, eu podia ter cortado o caminho ali, velho Ah, se eu tivesse cortado o caminho lá Tava tudo certo Tentei em minuto Matei esse imbecil Só que ele corre muito Por que que eu fui pegar uma? Nossa, a moto é mais alta Do que minha bala, velho Ô, jogo Sai da frente Obrigado Caraca, mano Ele corre muito, velho Vire em algum lugar Aí Ok, ok, ok Ele deu uma desestabilizada ali Desestabilizou Aê, molecão Demorou, mas foi Caraca, filho Que dificuldade Meu queridinho Nossa Legal, o carro sumiu É os carros fantasma Ele jogou que tem muito carro fantasma Mano Muito comum Muito comum, inclusive Olha que filho de uma mãe Nossa, brother Está muito ferrado, velho Que filho de uma mãe, velho O que eu roubei é meu, brother O que eu vou vencer É meu E ponto final Tem como dar tiro de doze aqui? Não Pode ir voltando aqui, truta Caraca, moleque Como é que eu vou parar esse cara? Nossa Hulica, nossa Bota aqui, seu otário Vamos, vamos Vamos Cabe site Vamos Vamos Pimba Vamos, vamos Levanta, levanta Vamos Pimba Levanta, vai Ah Bom garoto Agora me devolta o seu carro aqui Caraca, um balaço de doze Olha como é que o carro ficou, velho Meu querido Quase arranquei meu olho aqui agora De tanto coçar ele, velho Nossa, do nada começou a coçar tipo muito, muito mesmo Meu amigo Mas então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Já estou salvando o jogo aqui já É, como de praxe, né? No próximo vídeo a gente está de volta Não esquece de deixar aquele gostei Me seguir nas redes sociais também Que é muito importante Espero muito mesmo que estejam gostando dessa série aqui Eu estou me divertindo demais jogando de The Vice City Espero com vocês também, beleza? Mas então é isso Valeu, falou, tudo pra tchau, tchau E eu fui E eu fui